Muito, muito feliz, muito obrigado gente E hoje eu vou fazer um teste Vou fazer uma make pro meu show de mais tarde Pra ficar bem brilhoso, daquele jeito reluzente Chegar no lugar e conseguir Trazer todas as atenções Vejam só como estou brilhante, iluminado Dá um Brilho, né? Já diz a linha, só brilha Passamos as sombras Uma azulzona brilhante e uma laranja meio rosa brilhante E os delineadores, um verde e um azul Esse azul aqui particularmente com laranja ficou Massa demais E agora, nosso toque final Vai ser, não pode faltar, né? Vamos ver O que que sai Daqui Peraí Gente, estou pronto Estou devidamente Gostei da dica Fiz certinho Ficou direitinho Como é que eu estou? Quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver Demore mais Meu, eu acabei de botar esse look da nega véia aqui Fazer um vídeo, né? De humor Mas eu estava me olhando e pensando assim, ó meu Pá, se eu Se eu fosse do troço, vou te dizer Ô meu, não ia saudar nada Ia ficar pequeno pra Gloria Groove, Pavo Vittar Imagina, meu Ah Vai, eu ia ser uma gostosa, né? Se eu fosse Estou pensando em criar um quadro Chegando assim nos lugares Como se nada estivesse acontecendo no mercado E aí, professor? Meia dúzia de cacetinha, hein? Tá me cuidando, rei? Tô cagado? Tem alguma coisa errada comigo? Ah, tá! Bom dia, moças! Ai! Arreia! Lembrando que às vezes o Instagram não te entrega o meu conteúdo Então tu vai fazer o seguinte Tu vai me seguir aqui Tá ali seguindo Aí tu clica de novo Vai botar assim Adicionar aos favoritos Aí tu não perde mais nada Meus stories vão aparecer de arrancada pra ti E os vídeos engraçados do feed também Adiciona aos favoritos E aos gurias Tchau! Tchau!